Vou fazer um teste aqui, furar o concreto, a broca 6, essa aqui é com a luna, aqui ó. Já tá no marcelete. Furou. Agora com essa aqui, de impacto. Aqui é a coluna. Abre mais um furo. Furou. Aí quando eu inicio com a 3 normal. Vai. E agora aqui ó. Perfeito.